O desgraça de ter indifício de peneirar, vou peneirar essa desgraça aqui não Peneira essa porra isso Vamos rebola rapaz Rebola, rebola, rapaz Peneira a brita isso e pronto A desgraça tá lá parada lá, você manda só eu peneirar essa desgraça Anda, anda Ô desgraçado, fé da puta, desgraçado Vamos peneira direito Esse pene não dá pra peneirar não Peneira, peneira a brita, peneira a brita Ô desgraça Peneira a brita e faz de conversa Ah, tô amando o cu Vamos, vamos, vamos É rápido Não joga a brita fora não, peneira a brita Ô desgraça Ô desgraça Ô desgraça Ô desgraça Vamos, vamos, tá Tchau, tchau